O MTV Insónia está de volta. As melhores festas vão andar a correr o país de norte a sul com o DJ residente Pedro Casanova. E não poderíamos começar da melhor forma, estamos no Main, em Lisboa, e hoje ninguém vai dormir. E está me a ver, está me a ver, está me a ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.